Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui pra mais uma série que a gente quer começar e dessa vez sobre o Reino de Deus o nome que a gente colocou foi o Reino Simplificado porque a gente quer que todo mundo chegue a entendimento do que é o Reino de Deus, como entrar no Reino de Deus em vários aspectos e pra isso a gente convidou um grande amigo nosso um cara que tem contribuído muito na nossa vida aqui no Dizascope amigo Leandro Vieira, uma honra ter você aqui obrigado por ter aceitado o convite prazer ter disponibilizado esse tempo e vai ser um tempo muito legal de edificação essa série vai ser dividida em alguns vídeos então você vai poder acompanhar aí toda semana a gente vai lançando pra gente construir um entendimento aí sobre o Reino de Deus e eu acho que não tinha como a gente começar de forma diferente eu queria saber o que é o Reino de Deus esse termo tão falado, tão utilizado que bom Douglas primeiramente também uma satisfação estar com vocês e poder cooperar com aquilo que o Espírito Santo está fazendo entre a nação e poder sermos partes desse novo mover de Deus que está vindo sobre a juventude muito tem se falado sobre uma terceira onda da parte do Senhor o mais poderoso avivamento que precederá a vinda do Messias e de fato é muito importante nós termos esses tempos onde nós buscamos compreensão, buscamos entendimento pra sermos inseridos naquilo que o Pai está fazendo de fato o Reino de Deus é um assunto central Douglas, em todas as escrituras você vai ver toda essa dinâmica e essa verdade sendo revelada progressivamente uma coisa interessante é que toda a revelação de Deus ela é progressiva e só no Novo Testamento você encontra 144 vezes a palavra Basileia que é a palavra grega para o Reino de Deus no Antigo Testamento ou na Primeira Aliança a palavra também é similar e ela também aparece centenas de vezes talvez uma forma sábia de pensarmos o que é o Reino de Deus é pensarmos primeiro o que não é o Reino de Deus vamos, à medida que a conversa fluir e nós podemos conferir as escrituras vamos perceber que o Reino de Deus, por exemplo, não é o céu uma coisa que já pode ficar de fundamento pra nós é que o Senhor pregava sobre o Reino dos Céus deixa eu te perguntar, há diferença do Reino de Deus e do Reino dos Céus? essa só tem uma diferença básica nos evangelistas porque Mateus escreve com um propósito direto para os judeus então, Reino dos Céus é a expressão semita usada pelo judeu que não pronuncia o nome do Eterno Reino de Deus era a expressão que era usada nos evangelhos que tiveram como foco os gregos e todo o mundo helenista da época entendi mas é interessante, Douglas, que Jesus pregava sobre o Reino dos Céus e não o Reino no Céu logo você percebe que Céu não é o lugar pra onde estamos indo mas sim o lugar de onde o Reino está vindo a origem do Reino esse Reino não é no Céu embora, obviamente, Deus reine em sua soberania sobre a esfera celestial e a esfera terrena o Reino de Deus, o Reino dos Céus tem origem nos céus entendi e está vindo numa perspectiva consumada para ser estabelecido então é de onde esse Reino está vindo exatamente por isso a mensagem do Senhor a mensagem de João Batista era sobre o arrependimento porque o Reino se aproximava então o Reino não é o Céu ok o Reino de Deus, Douglas, também não é a Igreja a Igreja, embora seja o agente do Reino de Deus ela não é a Igreja por exemplo, como eu mencionei a palavra Reino vai aparecer 144 vezes fazendo menção direta ao Reino de Deus ela ainda aparece mais 14 vezes fazendo menção a outros governos e ao Império de Satanás a palavra vai aparecer dezenas de vezes mais do que Igreja basicamente, Jesus mencionou a palavra Igreja pouco mais de 3 ou 4 vezes mas em todo o centro do seu ensino estava a mensagem principal do Reino de Deus é interessante também notarmos que a mensagem central do Senhor era o Reino de Deus isso nós vemos em Mateus 4,17 quando ele inicia seu ministério falando acerca do Reino de Deus seus ensinos eram sobre como entrar no Reino de Deus que é um dos assuntos que nós queremos desdobrar e trazer um pouco de entendimento suas obras testificavam da ação do Reino no aspecto presente então todo o ministério de Jesus estava fundamentado na esperança escatológica aqui agora falando e gloriosa da vinda do Reino de Deus o Reino primariamente tanto a palavra hebraica quanto a palavra grega num primeiro momento não fala de um lugar de uma área de uma geografia e nem sobre quem este Reino é exercido mas em primeira instância o Reino fala do direito legal de governar ou seja o Reino fala do direito legal que Deus o Eterno tem de governar sobre todas as coisas para pensarmos numa perspectiva correta o Reino de Deus é a extensão do ser de Deus logo você começa a perceber que o Reino não é o céu o Reino não é a igreja num primeiro momento o Reino não é um lugar o Reino é a extensão do ser de Deus que tem autoridade tem direito legal de governar de exercer domínio então quando Jesus está dizendo venha o teu Reino está dizendo venha essa autoridade esse governo exatamente como nós podemos perceber e isso fica bem claro quando olhamos para a consumação desse Reino nós vamos colocar na medida que todos possam alcançar um entendimento conosco mas na consumação desse Reino em Apocalipse capítulo 21 do verso 1 ao 3 quando o Reino é estabelecido ele é basicamente resumido na presença de Deus habitando entre os homens é o que diz Apocalipse 21, 3 eis aí o tabernáculo de Deus entre os homens então a vinda do Reino de Deus não fala de um lugar que está vindo e nem de um lugar para onde estamos indo mas fala da própria presença de Deus então o Reino de Deus é basicamente o reinado de Deus seu direito legal de governar e de exercer domínio podemos ver um Salmo o Salmo 103 verso 9 porque também queremos contribuir trazendo algum entendimento e depois Douglas penso que cada um que está nos ouvindo poderá conferir as Escrituras e isso é muito saudável o Salmo capítulo 103 o verso 19 diz assim o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo então o salmista está dizendo que na primeira perspectiva o Reino de Deus é seu direito de governar de exercer domínio que é perpétuo é de geração a geração mas nós vamos olhar com bastante clareza pelas Escrituras que o Reino de Deus é também o domínio redentor de Deus ativando dinamicamente entre os homens com o propósito de estabelecer o Reino da perspectiva realizada nós vamos ver que o Reino ele é inaugurado pelo Senhor ele tem uma dimensão que opera até os nossos dias e ele será realizado na segunda vinda ou no aparecimento do Messias conforme as Escrituras ensinam uma parábola que o Senhor contou Douglas que nos ajuda a entender essa primeira perspectiva esse fundamento de o Reino como o direito legal de governar e exercer domínio é também Lucas capítulo 19 eu gostaria de ler tem um contexto e nós vamos direto para aquilo que nos interessa agora mas isso vai contribuir para uma clareza muito interessante para nós Lucas capítulo versículo 19 a partir do verso 11 ele conta uma parábola e eu quero ler só o versículo 12 para sermos bem objetivos e diz assim disse pois certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois o que essa parábola nos ensina ele está fazendo menção ao seu próprio trabalho e aqui nós temos uma resposta interessante o porque na primeira vinda o Senhor se manifestou como o cordeiro que havia de ser imolado para que o reino de Deus fosse inserido não na perspectiva que os judeus aguardavam é isso que eu ia te perguntar eles já esperavam um rei que já viesse para para dominar e outra coisa que fica muito clara para a gente seguir fundamentando isso é que você vai perceber que a mensagem dos profetas ela não era uma mensagem sobre um lugar era sobre um período de tempo então todos os profetas quando falavam sobre a manifestação do reino de Deus eles diziam naquele dia não naquele lugar e não naquele lugar mas falando de um período de tempo que havia de ser cumprido então aqui Yeshua fala sobre um homem nobre que foi para uma terra para tomar posse de um reino e voltar ou em outras versões diz para ser coroado então o reino é primeiro autoridade legal direito legal de exercer governo de exercer domínio ele está falando sobre ele a promessa messiânica que nós vamos encontrar em Isaías capítulo 9 vamos encontrar no salmo capítulo 2 e no salmo capítulo 2 que é muito conhecido é um salmo messiânico despede-me e te darei as nações da terra por herança e as extremidades da terra por sua possessão mas para isso havia o caminho da cruz e isso é muito interessante para pensarmos porque ele não recebeu a autoridade de governar até ter passado pela cruz então esse homem nobre da parábola que ele está falando sobre ele mesmo como que na terceira pessoa é na verdade a necessidade que ele tinha de ir de receber o governo e o domínio e voltar porque o lugar onde ele ia governar era o lugar onde ele estava mas ele precisou sair para ser coroado rei para ser empoderado isso apenas para que fique bem claro para nós que no primeiro momento o reino é a autoridade legal que Deus tem de governar e exercer domínio é a própria extensão do seu ser uma coisa que eu vejo assim olhando para as escrituras que talvez confundem um pouco é que em alguns momentos dá a impressão que ele está falando que o reino chegou né que a gente está vivendo uma vida do reino e em alguns momentos dá a impressão que ele está falando de um reino que ainda vai vir né que a gente ainda está aguardando a vinda do reino como é que funciona isso uma coisa muito interessante e um bom conselho para todos os que estão nos assistindo é que nós olhássemos com o tempo as parábolas então eu tenho me empregado no estudo das parábolas são 42 parábolas ao todo incluindo os ditos parabólicos que não são histórias inteiras mas são declarações parabólicas que o senhor dava e as parábolas elas estão estruturadas dessa forma Douglas se você pegar e separar as parábolas e olhar elas dentro de um contexto cronológico que tem aqui um trabalhozinho mas traz muito entendimento você vai perceber que num primeiro momento as parábolas elas falavam da inauguração do reino de Deus já a segunda série de ensino do senhor por meio de parábola e o evangelista Marcos diz no capítulo 4 que ele nada falava ao povo sem parábola e eu costumo também para deixar aqui um fundamento sempre mencionar a parábola que nós tanto conhecemos chamamos ela de parábola do semeador eu brinco que se um dia eu escrevesse uma versão das escrituras e não que eu tenha essa pretensão e nem capacidade o meu subtópico seria a parábola da resposta porque trata de como você responde a palavra do reino tanto em Marcos 4 quanto em Mateus 13 mas em Marcos 4 no verso 13 nós temos uma informação fantástica quando Jesus termina de contar essa então parábola conhecida como do semeador e dos solos de quatro sementes e do nível de resposta etc e os discípulos o questionam sobre o que ele queria dizer com a parábola ele responde e diz o seguinte não entendês esta parábola como pois entendereis todas as outras isso aqui para a nossa exegese bíblica é fantástica porque ele acabou de nos dar uma chave que a parábola do semeador é a base para compreender todo o ensino dele e por que eu chamo de parábola da resposta porque ela trata de como alguém responde a palavra do reino então se você não compreende que primeiro tem que dar uma resposta a palavra do reino você nem está fazendo parte não está inserido nessa realidade mas elas falam então em primeira instância o primeiro conjunto de parábolas falam sobre a inauguração do reino o segundo conjunto das parábolas fala sobre a dimensão do reino ou seja a influência do reino como a parábola do fermento e o terceiro e último conjunto das parábolas que é fantástico porque ele começa em Mateus 22 e vai até Mateus capítulo 26 uma série de parábolas sobre o reino consumado ou o reino realizado como muitos estudiosos costumam usar a seguinte expressão o reino é e ainda não então eu queria olhar com vocês três textos Douglas são Marcos capítulo 1 temos a seguinte informação no versículo 15 Marcos capítulo 1 diz e dizendo o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo arrependei-vos e crede no evangelho então o senhor passa a proclamar a necessidade do arrependimento que aqui tem duas conotações também interessantes para a gente seguir pensando enquanto falamos que é num primeiro aspecto num conceito judaico arrependimento é texuvá que traz a ideia de tornar a origem traz a ideia de retorno e num pensamento grego que era o que influenciava a época que é a palavra mais conhecida entre nós para metanoia que fala de mudança de mente retorno ao juízo correto de troca de mente por quê? porque um reino está se aproximando e ele é regido por uma outra legislação que vai gerar uma outra prática de vida então você precisa primeiro se adequar para depois entrar nesse reino mas ele fala que o reino de Deus estava próximo agora já em Lucas capítulo 11 e nós temos outros textos como também em Lucas capítulo 17 vamos ter uma menção em Lucas capítulo 11 no verso 20 especificamente quando o Senhor expulsa demônios e é acusado pelos fariseus de o fazer por Beuzebul ele diz se eu expulso demônios pelo dedo de Deus então certamente é chegado a vós o reino de Deus digamos que até aqui tudo bem ele passa a anunciar que o reino se aproximava e durante o desdobramento de seu ministério afirma que a capacidade de expelir demônios e de curar enfermos evidenciava a operação a influência de um reino que havia chegado logo cabe um conselho para nós como Paulo diz em Coríntios no capítulo 4 quando escreve aos santos que estavam na cidade de Corinto que o reino de Deus não consiste em palavras mas em demonstração de poder se de fato nós estamos na realidade do reino presente nós precisamos demonstrá-lo com poder com sinais e maravilhas com a operação dos dons com tudo aquilo que tem nos sido dado em Cristo mas ele não para por aí e em Lucas capítulo 22 nós temos uma outra declaração que aí nos deixa um pouco pensativos no final do ministério do Senhor na última ceia Lucas 22 18 ele diz o seguinte porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha venha o reino de Deus ah, chegou aí você pergunta o reino de Deus está próximo é chegado ou está vindo haveria alguma incoerência no ensino do Senhor obviamente não mas a nossa compreensão ela de fato precisa ser iluminada pelo Espírito Santo e nós precisamos de espírito de sabedoria e revelação tanto temos buscado e orado por isso a fim de que os nossos olhos sejam abertos e possamos compreender essas verdades aqui apresentadas pelo Senhor o reino de Deus ele tanto está próximo quanto opera entre nós quanto está vindo porque ele é eterno presente e vindou ele é eterno da perspectiva que por exemplo nós olhamos o salmista no salmo 103 como temos o salmo 45 como temos no salmo 145 e uma infinidade de declarações por todas as escrituras que o domínio de Deus o seu reino seu direito legal de governar se estende de uma eternidade a outra eternidade então este reino que é eterno estava se aproximando deste mundo era o que ele passa a anunciar e quando ele então é empoderado pelo Espírito no batismo ele passa agora a mostrar uma dimensão eficaz do reino ele passa agora a demonstrar a realidade espiritual mostrando que o reino que ainda não é pleno já se manifesta sobre aqueles a quem Deus governa em seus corações invadiu né exatamente é o reino de Deus ele invadiu a presente era ele invadiu o nosso tempo então ainda nós podemos ver nas escrituras como isso é interessante mas vamos deixar aqui ainda um fundamento então uma vez que entendemos que o reino é o reinar de Deus depois nós entendemos que não faria sentido se não houvesse sobre quem como e onde ele reinar e até mesmo um porquê ele reina e essas perguntas são respondidas Douglas na estrutura do que é um reino todo o reino tem um rei súditos leis um lugar e uma ordem o rei é o eterno soberano o rei é Adonai ok os súditos são todos aqueles que se submetem ao seu governo as leis são os princípios e valores que regem o reino de Deus e que se cabe a palavra simplificado porque eu acho que é de grande riqueza Douglas o sermão do monte é o mais poderoso e abrangente de todos os ensinos de Jesus você encontra as leis os princípios os valores que movem o reino de Deus e esse reino que hoje é presente no coração dos homens ele terá jurisdição um lugar sobre toda a terra sobre toda a terra então rei súditos leis um lugar e ele e ele visa estabelecer justiça que é a ordem do reino a etimologia da palavra justiça em hebraico é tzedek significa posição correta ordem original então essa atuação do reino de Deus visa trazer sua justiça que é trazer ordem ao caos que o pecado gerou assim como vemos em Gênesis capítulo 1 quando o reino de Deus traz ordem ao caos então agora nós estamos novamente numa esperança escatológica que esse reino que é eterno de geração a geração que é presente ele é experimentado por aqueles que se submetem e a clareza que ele é experimentado são as bênçãos do reino como Paulo diz em Romanos 14 17 que o reino de Deus não é comida nem bebida mas é justiça paz e alegria no Espírito Santo e é também a operação do poder e isso é muito fantástico para pensarmos nessa dinâmica onde a igreja ela entra nessa dinâmica mas já vamos chegar lá então eu quero basicamente deixar esse primeiro fundamento para que entendamos o que é o reino de Deus e o que não é o reino de Deus então resumindo essa nossa primeira aula sobre o reino simplificado o que é o reino de Deus o reino de Deus é o direito legal de governar de exercer domínio é a extensão do ser de Deus e se você está gostando desse vídeo se esse conteúdo está sendo relevante para você eu pedi o pastor Leandro nos falar de um livro que é base de tudo isso e ele indicou o evangelho do reino boa parte daquilo que a gente está comentando aqui está nesse livro e talvez até um pouco mais aprofundado em alguns assuntos eu li é muito bacana é muito relevante para abençoar muito sua vida se você gostou dessa série curte aí deixa um comentário o que você está achando talvez alguma contribuição daquilo que você já aprendeu também compartilha e se inscreve no nosso canal Deus abençoe você e não se esqueça você é uma cópia de Jesus até o próximo vídeo e não se esqueça